Oi pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar esse vídeo porque eu mostrei minhas coquedamas no último vídeo, deixei o link no finalzinho do vídeo de como se faz uma coquedama, mas muita gente ainda ficou com dúvidas de como se faz, tá? Então como eu tô com essa, essa falainopsis aqui, que ela tá um pouquinho debilitada, tô tentando passar as minhas falainopsis todas pra tronquinhos e também vou colocar algumas nas coquedamas, então hoje eu tô com essa falainopsis aqui, aqui no meio é uma folhinha dela que amarelou, que deu problema, aí eu cortei e passei canela, ela também tava com uma ácido floral, aí eu cortei, deixa eu mostrar a ácido, ó, essa aqui é a ácido floral dela, eu cortei e vou colocar no tubete, esses dias eu postei um vídeo aqui colocando as hastes no tubete, né, vou colocar aquela ali também e vou colocar essa falainopsis na coquedama, vou colocar essa e uma outra também que eu tenho ali, só que eu vou gravar o vídeo apenas dessa, tá? Aí cortei a folha, olha como que ela tá bonita, com bastante raiz, muita raiz, raiz nova também. Pra fazer a coquedama, a gente vai utilizar o esfagno, aqui já deixei de molho por uns 15 minutinhos, ó, aí depois é só espremer, afufar bem e vai montando a coquedama e eu vou prender a coquedama com barbante. Tô aqui com esse rolão gigante de barbante. É, uma coisa que me perguntaram, se pode fazer a coquedama com o fio de sisal. Gente, eu fiz uma, eu não recomendo porque o fio de sisal, ele apodrece muito rápido, eu não recomendo nem pra tronquinho, porque tive alguns casos aqui de eu ter colocado a orquídea no tronquinho com o sisal e ele apodreceu antes da orquídea ter se fixado no tronco. No tronquinho, vocês podem estar usando barbante, como eu falei, pode prender com meia calça, que também dá muito certo, com aqueles fitilhos também, a única coisa que eu já usei, que eu não gostei realmente, foi o fio de sisal. Então aqui eu vou começar a fazer minha coquedama. Aqui primeiro, ó, vou espremer bem o esfagno, gente. Essa falainopsis tem bastante raízes, então a coquedama vai ficar um pouquinho grande. Deixa eu colocar aqui. Vamos afofar bem assim, ó, soltar bastante o esfagno, deixar o esfagno bem soltinho. Ó, esse aqui tem algumas folhinhas no meio. É um pouquinho difícil, é um pouquinho, né, difícil, é desajeitado de fazer, tá? Mas depois que você pega a prática, deixa eu tirar essa raizinha aqui, aí você consegue fazer. Aqui ela tá com essa folhinha quebradinha também, que foi de um vento que deu, ó, desses dias que tá chovendo muito, derrubou até meu tronquinho de oncídio e caiu esses dias alguns vazinhos e algumas quebraram a folha. Todo dia tá chovendo aqui. Gente, aí aqui você vai colocando o esfagno, é um pouquinho desajeitado pra fazer. Mas a gente vai fazendo com paciência. E o resultado das orquídeas na coquedama, como eu mostrei pra vocês no vídeo, é muito bom, elas gostam demais. Aqui tem muita raiz, eu quero ver o tamanho que vai ficar essa coquedama. É assim mesmo, gente. A gente vai colocando, ó, vai ajeitando as raízes aqui pra dentro. Ó, aqui veio muito. Vai caindo mesmo, gente. A gente parece que tem que ter umas dez mãos pra poder conseguir fazer uma coquedama. Aí você vai ajeitando, vai colocando esfagno. Pode acontecer de quebrar alguma raiz, viu, gente? Isso é normal. Quando a gente vai replantar a orquídea também pode acontecer, né? Mas a gente vai fazendo com todo carinho, tomando cuidado pra não quebrar. Acho que eu tô saindo da câmera aqui toda hora. Ó. Aqui. Essa vai ficar uma coquedama bem grandona. Eu vou pegar o barbante, já vou começar a dar uma enrolada. Aí você vai enrolando. Deixa eu colocar meu rolo aqui no chão pra ficar melhor. Ó. Aí você vai enrolando e vai dando forma na coquedama. Vai deixando ela redondinha. Vou deixar esse barbante pra cima pra eu poder amarrar. Você vai enrolando. Vai vendo onde precisa de mais esfagno. Olha desse lado aqui que tá sem. Tá vendo? Tá vendo? Aqui eu vou passar o barbante. E a primeira coquedama, ela nunca fica bonita. Primeira, segunda... Essa daqui também pode ser que não fique bonita, mas aqui a gente não tá atrás de boniteza, né? Tá atrás de fazer uma coquedama, colocar a orquídea pra ela poder se desenvolver bem. Ó. Vai enrolando. Vai passando bastante barbante. E no vídeo que eu mostrei pra vocês, vocês viram como as minhas orquídeas se desenvolveram bem na coquedama, né? E ela é ótima pra recuperar a orquídea também. Ó. Vai enrolando aqui. Vai pondo mais esfagno. Gente, o importante é você deixar todas as raízes da sua orquídea dentro da coquedama, tá? Vai colocando aqui mais um pouquinho, ó. E assim mesmo, gente. No começo vai... É bem desajeitado até a hora que a gente consegue. Tá? Passando aqui, ó. Vai prendendo. Vai colocando aqui, vai dando uma ajeitada. Ó. E vai enrolando, gente. Tem que ir enrolando, enrolando. Vai colocando esfagno. Ó. Vou colocando mais. E assim mesmo. Vai colocando esfagno, vai enrolando, até você ver que a coquedama já tá quase pronta. Ó. Aqui vai puxando o esfagno pra baixo. Aqui vou colocar mais um pouquinho. Vai colocando, vai caindo. A gente vai pegando de volta, mas no final dá tudo certo, ó. Ó. Mais aqui também. Dá uma viradinha, ó. Tem mais raiz aqui aparecendo ainda, então a gente vai colocar mais esfagno. Espero que essa coquedama fique bonita, né? Não sei, não. Mais esfagno, mais barbante. Muita gente tenta fazer coquedama, fala que é difícil. Realmente, eu também eu acho bem difícil, mas é mais pegar o jeito, né? Ó. Aqui tem raiz ainda. Essa que vai ficar bem grandona, vai bastante esfagno. Vou colocar... Opa, tô saindo aqui que eu tô pegando os esfagnos que estão na mesa. Ó. Gente, essa vai ficar bem grandona mesmo. Vai enrolando, gente. Até ela dá forma. Tem umas que não ficam tão redondinhas. Eu acho que vai ser o caso dessa daqui. Não vai ficar tão redonda, tão... Ó. Vou colocar mais um pouquinho aqui no fundo. Vou pegar mais esfagno aqui na água. Espreme bem e solta um pouquinho e coloca mais um pouquinho aqui, ó. Vai cobrindo todas as raízes. Gente, a gente vai deixar pra fora só as folhas. Tá vendo aqui, ó? Sempre lembrando de apertar aqui bem no pezinho das folhas. E eu espero poder mostrar pra vocês a recuperação dessa falainopsis. Mostrar até uma floração dela aqui pra você. Eu acho que ela vai ficar um pouco bonita. Ah, mas é bem difícil mesmo aqui. A gente vai tentando enrolar. Acho que já deu o esfagno aqui. Deixa eu colocar só mais um pouquinho. Ficou uma raiz aqui pra fora, ó. E a gente vai ajeitando. A cor que dá uma né difícil, é mais questão de jeito mesmo. Eu já não tenho muito jeito não. Vou toda me atrapalhando aqui, ó. Depois eu vou colocar a plaquinha também. Lembrando que tem que identificar a sua orquídea. Pra você saber, né? Quando ela começar a soltar uma raiz nova. Quando vir a floração. Pra você saber quanto tempo demorou, né? A coquedama já tá quase pronta. Muita gente me pergunta, fala assim, Karina, você coloca todas as orquídeas de cabeça pra baixo na coquedama? Não, gente. Essa daqui mesmo é uma que eu não vou colocar. Vou deixar ela de ladinho. Pra quando acontecer de chover, assim, da rega, não acumular água aqui no miolinho. Que o miolinho dela tá bem ruinzinho. Mas tem umas que eu coloco, mas é gosto, gente. Você pode fazer a coquedama de vocês do jeito que vocês quiserem. Então, aqui eu enrolei mais um pouquinho. Aqui já deu o esfagno. Ó. Ela não ficou uma coquedama tão bonita, mas também não ficou tão feia. Olha aqui. Agora eu vou prender. Deixei a pontinha aqui do barbante que eu mostrei pra vocês, ó. Eu acho que eu prendi aqui embaixo. Deixa eu tirar. Ó. Deixei essa pontinha justamente aqui pra poder prender, ó. Aí você vem, dá um nozinho. Deixa eu pôr aqui. Gente, lembrando que a rega da coquedama eu faço uma vez por semana. Somente quando a coquedama tá bem sequinha. Vou cortar o barbante. Aqui eu já tenho a plaquinha pronta. Ó, coquedama. 25 do 1 de 2019. Eu vou dar uma pausadinha. Vou colocar o arame. Já volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Ó, pessoal. Aqui, então, ela vai ficar penduradinha dessa forma no orquidário. Eu coloquei o arame. Ela vai ficar de ladinho pra não acontecer de acumular água aqui no miolinho dela. Essa falta bem judiadinha. Eu confesso que essa coquedama não ficou tão bonita assim. Aliás, ficou bem feinha. Mas o que importa mesmo é o desenvolvimento que a falainópsis vai ter na coquedama, tá? Aqui eu já coloquei a plaquinha, ó, que tem que identificar sempre. Aqui ela tá com a folhinha machucada, que caiu, como eu falei pra vocês, no dia que deu a ventania. Gente, então ficou dessa forma. Quem gostou do vídeo, deixa o joinha, curte, comenta, compartilha, me segue lá nas redes. O Instagram do canal é o canal Carina Amor Orquídea, tudo junto. O e-mail do canal é o Carina M. Sousa, um 979 arroba gmail.com. Tem o nosso grupo no Whats, que é o grupo Amor Orquídea. Se quem quiser participar, me chama lá no meu Whats, que é o 119-6588-1452. E assim que tiver uma vaguinha, eu adiciono vocês, tá? E também tem o nosso grupo do Facebook, que é o Carina Amor Orquídea. Quem quiser participar, manda a solicitação lá, que eu aceito todo mundo, pessoal. Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!